Aí doutor, a maquininha, a mercadoria aí ó Tá aí a maquininha, vamos lá, vamos ligar a bateria aqui Fazê-la fazer barulho Mostrar aqui ó, montar motorzinho Vamos ver, tá com água? Tá Tá com água Tá cheio Ainda não pus o purificador Purificador de ar Ainda não ponhei o purificador de ar Mas já tá montadinho, o purificador tá aí no chão Purificador tá aqui Vamos dar uma partidinha na bichinha Pronto Não dá partida Nunca dá partida neném Olha se escapou o fiozinho Vai um fiozinho bem aqui atrás Tá fora Que assim, ó, o vivo Vamos lá, fio Fio de Deus Gata Aí, engatou Vamos lá Na partida Na partida Boa Vamos lá Vamos ver se não a bichinha Boa de pressão Vamos ver se ela tá andando Ó Deixa ela tá andando Ó Boa Tá virando Aí A mercadoria é essa aí, ó Funcionando tudo redondinho Tá virando A CIDADE NOVA Tá funcionando, né, Neném? Minha encarregadeirinha, minha encarregadeirinha, tá dentro de ali. Vamos ligar a bateria de novo? Vamos ter que ir tirar fogo? É isso. Três anos 2.5. Mercadoria. Aqui tá a maquininha do Luciano. Tá a maquininha do Trabiju. Tá a maquininha do Trabiju.